Vem! Chama os bombeiros, vai! Cadê os bombeiros? Sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vai! Assim! Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vamos, é! Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Vamos dançar! Vem! Você ligou o 93 e chamou mais uma vez E disse que é uma emergência, meu amor E o beijo que eu te dei, na boa que a gente fez Marcou, marcou Konichiwa! Vou apagar o seu calor debaixo do cobertor Sou eu, sou eu, meu amor Seja lá onde for O grande ou a Chicago, né? É só chamar que eu vou Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vai, nega, vai! Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Muito obrigado, gente! Vamos arrochar! Aqui no Brasil é bem de Chicago Vai, nega! Vai no Konichiwa aí! Konichiwa, gente! Tá cansada? Você ligou 193 e chamou mais uma vez E disse que é uma emergência, meu amor E o beijo que eu te dei, na boa que a gente fez Matou, matou E pra apagar o seu calor debaixo do cobertor Só eu, só eu, meu amor E seja lá onde for Doce o meu Salvador É só chamar que eu vou Porque nós somos Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Segura essas mãos Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vocês estão gostando, né? Eu tô muito adorando Estão de parabéns